E a nossa equipe também viajou até o município de Piratini, no sul do estado, para conhecer mais histórias com os cachorros ovelheiros. Parece que o nosso amigo canino tem ajudado muita gente na lida com o gato. Um problema específico vem prejudicando o trabalho na produção de gado nos últimos anos. É o êxodo rural. Cada vez mais o homem do campo foi migrando para a cidade, o que diminuiu, e muito, a oferta da mão de obra. E não é que uma solução está sendo encontrada justamente com o nosso conhecido cachorro ovelheiro? Em Piratini, no sul do estado, dois vizinhos precisam unir forças para realizar os trabalhos no campo. Já que é difícil encontrar quem preste esse tipo de serviço no município. Por isso, eles não abrem mão do ovelheiro gaúcho. Cada cãozinho pode se equivaler a mais de um homem na hora de lidar com o gado no campo. Para começar sem o ovelheiro, nós aqui não conseguimos trabalhar com gado. Sem cachorro não tem como. E a diferença é que com cachorro é bem mais fácil juntar, lidar, o manejo, tudo. O cachorro vale por dez campeiros, bem dizer. Até porque é um cachorro inteligente, fácil de ensinar e bem esforçado. São bem trabalhadores, são bem dispostos a trabalhar. Já Juliano é funcionário público e trabalha durante toda a semana na cidade. Para que possa continuar com a produção de gado, ele enfrenta certos desafios. Já que só pode ir para fora durante os finais de semana. E ele garante que além da parceria com os vizinhos, a ajuda dos amigos caninos é uma ótima solução. Isso, com certeza. O cachorro ovelheiro, hoje em dia, cada vez está mais difícil a mão de obra no campo. E os cachorros nos ajudam a um horror. Sem o cachorro ovelheiro, hoje em dia, o homem do campo não tem quase condições de cuidar os animais. Ele ajuda bastante na lida com gado, com ovelha também. Pó para cavalo. E, como se diz, o salário dele é apenas a ração no final do dia, depois de serviço. Para quem deseja ter um cachorro ovelheiro, aqui vão as ótimas referências. É um animal inteligente, companheiro e muito obediente. Além de oferecer ajuda na hora do trabalho, com certeza oferece uma grande amizade na hora do lazer. Cachorro, pó para cavalo e pó para o gaúcho também. No lugar bravo, o cara só mostra. Olha a volta e ele vai lá e faz o serviço. E tu te vês trabalhando sem essa companhia, sem o teu cachorro ovelheiro contigo? Não, com certeza não. Legenda Adriana Zanotto